Fóton lise extreme. Nós temos duas funções. Primeiro nós temos uma luz azul e também temos uma luz vermelha. São duas funções que eu vou explicar para vocês agora. A luz azul é uma ativadora. Ela reage junto com as químicas, colorações, neutralizantes. Ela é totalmente estimulante. Como a gente faz esse processo? Primeiro o que é muito importante? Para que serve? Serve para potencializar o efeito nas camadas mais internas do cabelo na coloração, por exemplo. Então você faz a coloração principalmente as cores mais escuras, os vermelhos, os marrons, as cores que desbotam demais. Então a gente colore o cabelo. O cabelo com a coloração a gente aplica a cor no cabelo inteiro, o azul, e ele vai potencializar a cor, fazendo com que a cor penetre mais a fundo, ou seja, não vai desbotar com facilidade. Como é feito esse trabalho? Primeiramente nós colocamos um óculos de proteção. Vou colocar aqui a luz azul. Quando o cabelo está, por exemplo, com coloração, a gente aplica no cabelo inteiro, né? No cabelo inteiro ou em movimentos circulares, né? Ou em zigue-zague. Não é necessário dividir o cabelo em várias mechas. Se você abrir o cabelo dessa forma, ó, já é o suficiente para ter o efeito que a gente quer. Lembrando que o tempo de ação em um cabelo é mais ou menos 15 minutos. Ou seja, se a gente for dividir o cabelo em quatro áreas, dá uma média de três minutos e meio para cada área. Três minutos e meio, três minutos e meio, três minutos e meio, três minutos e meio. Ele também pode ser usado nas hidratações, pode ser usado nos relaxamentos, amaciamentos e na progressiva. Então isso é muito importante. Por quê? Porque você vai ter um cabelo mais saudável, mais tratado. Ou seja, você vai ter um cabelo com resultado muito melhor. E agora eu vou falar pra vocês da luz vermelha. Essa luz, ela é uma luz específica para o crescimento do fio raiz, couro cabeludo. Então o que que essa luz vermelha vai fazer? A gente vai aplicar sempre perto, né? Mais ou menos três dedos do couro cabeludo. Você pode abrir o cabelo levemente pra que a luz alcance toda a parte do couro cabeludo. Pode passar umas duas ou três vezes, repassar depois. Claro que se você tiver algum produto que você queira colocar pra auxiliar com a luz azul e depois tratar o couro cabeludo com a luz vermelha, pode ser feito também os dois no mesmo dia. Porque é um equipamento que se complementa. Inclusive, o Photon Lease Extreme é o único aparelho dois em um do mercado. Adquira você também e tenha suas clientes felizes e um marketing excepcional no seu salão. Melhor equipamento, melhor serviço, melhor marketing. Lease Extreme Photon.